E muitas vezes, muitos colegas vêm me perguntar, me mandam WhatsApp, me mandam direct no Instagram, vêm me perguntar, pô Max, guia cirúrgico é muito caro, é inviável, vou ter que cobrar mais caro do paciente. Vou dar uma dica pra vocês, eu não cobro mais caro do paciente, eu cobro o mesmo preço do valor de uma cirurgia. É isso que vocês têm que entender. Se eu cobro o mesmo preço, o guia cirúrgico pra mim não é mais caro. Por quê? Porque eu ganho produtividade, eu ganho tempo de cirurgia. Eu costumo falar o seguinte, o guia cirúrgico é um investimento que vale a pena. A cirurgia guiada é um investimento que vale a pena. Nada melhor do que você entrar numa cirurgia e já saber onde o implante vai ficar. Nada melhor do que você entrar numa cirurgia e ela vai ser mais rápida. Nada melhor do que você fazer mais implantes, fazer mais cirurgias. E o feedback do paciente também é importante. Em 100% dos meus casos, eu peço o feedback do meu paciente. Em 100% dos meus casos, o paciente dá o feedback positivo. Porque normalmente a cirurgia guiada, ela é uma cirurgia que ela não tem muito trauma pro paciente. E aí E aí E aí E aí